Parece virada de ano, porque a Honda já fez as resoluções de ano novo, né? A gente tá aqui com a CB300F, a nova Twister. Então vocês estão vendo aqui, a minha orelha tá até aberta pra fora, porque a dona Honda puxou a minha orelha. Eu falei que essa moto parecia a moto indiana, a 300F indiana, que na verdade aconteceu, foi. Esse desenho é brasileiro, já tem uns três anos que tá sendo desenvolvido, e os indianos pegaram essa proposta de design e lançaram o primeiro lá. Então fica aí a retífica. O que a gente tem aqui é a nova linguagem global da Honda, que tá sendo desenvolvida no mundo todo. Então por isso que ela lembra um pouco a nova Hornet 750 que foi apresentada na Europa. Inclusive esse amarelo aqui é parecido, mas não é, é um dourado, parece amarelo na câmera, mas é dourado. O que mudou? Bastante coisa, vamos lá. Onde suspensão? Suspensão traseira tá com mais curso, 120mm. Pneu traseiro tá um pouco mais largo e um pouco mais baixo, ficando mais um esportivo um pouquinho. Aqui a gente tem um painel totalmente digital, que agora tá ganhando um computador de bordo completo, inclusive de consumo, eu te falo quantos litros tem no tanque ainda. E também um desenho bem parecido com a linha 500 da Honda. Falando em 500, bengala dianteira aqui, os tubos de bengala, tem 41mm de diâmetro. Ele é mais largo, mais robusto e é maior do que os 37mm que era usado na 250. A maior diferença mesmo é esse carinha aqui ó, o motor é novo. E quando eu falo novo, eu falo é uma evolução, tá? Tanto é que o design do chassi é parecido, porque reaproveitaram partes do motor. E onde tá essa mudança de 250 para 300, né? Na verdade é 293 e uns quebrados. O que mudou foi o diâmetro do pistão, basicamente. Então o cilindro é maior, o cilindro foi refeito. A parte de baixo reaproveitou algumas coisas. A vantagem é que ganhou 2,1 cavalos e meio quilo de torque. Pode não parecer muita coisa, mas como a moto só pesa 140 quilos, qualquer um pouquinho a mais já ajuda pra caramba. Câmbio, ainda é 6 marchas, mas teve uma atualização importante na embreagem. Ela tem assistência, então ela tá mais leve aqui pra acionar. E também recebeu um sistema deslizante. Então quando você dá aquela reduzida bem forte, que a roda traseira poderia travar, essa parte deslizante evita que você trave a roda numa redução. Então, a Twister nova, que agora é 300, vai continuar sendo vendida em duas versões. A CBS e a ABS, que é essa carinha aqui. A gente não tem preço ainda, isso deve acontecer lá em dezembro, mas a gente sabe que as duas motos vão estar na loja lá pro começo de janeiro ou talvez fevereiro. Então é isso, pessoal. Você gostou dessas novidades da Honda? Continua aí que tem mais, não acabou por aqui. Apesar da CB300F Twister ser a grande novidade pro ano que vem da Honda, tem mais uma. Tem a ver com a Africa Twin, ela ganhou novos grafismos aqui na linha 2023, continua sendo vendida na versão Standard e também na versão Adventure Sports, com câmbio manual e com câmbio DCT. O que importa é o câmbio DCT. Agora a gente tá num momento que a gente pode recuperar esse orgulho de ser brasileiro, né? Então, essa parte do DCT aqui é bem legal. E como é que você tinha uma Africa Twin DCT aqui no Brasil? Você comprava na concessionária, que fazia o pedido pra Honda, que ligava pro Japão, e o Japão falava, devo num nego, te entrego quando puder. As motos DCT eram todas importadas do Japão, porque o DCT só era fabricado no Japão. Aí a Honda do Brasil cansou dessa situação, porque basicamente não vendia mais DCT no Brasil, porque não tinha pra vender. Se tivesse, vendia. E eles conseguiram convencer os japoneses de montarem o DCT aqui no Brasil também. Então, mesmo a Africa Twin com o câmbio DCT, que era importada do Japão porque só o Japão fazia, agora também é totalmente nacional. E detalhe, tá? Não é pouca coisa não, porque é o primeiro país no mundo fora do Japão a fazer câmbio DCT. Antes era só lá fora. Então, pessoal, ano que vem a Honda vai ter um ano bem ocupado, mas pode deixar que a gente vai andar na CB300F Twister e também vai andar aqui na Africa Twin com câmbio DCT nacional. Os preços a gente ainda não tem, isso vai acontecer em breve, vocês vão ler lá no motor1.com.br também. Por enquanto, deixa aí nos comentários o que você achou da CB300F Twister e também da nacionalização do câmbio DCT. De resto, deixa o like aí que fortalece o canal, não custa nada e ajuda bastante a gente. Se inscreve e também aperta a sinetinha das notificações para não perder nada do que está acontecendo no setor automotivo aqui no canal do motor1.com. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.